Olá, olá galera, tudo bem? Tudo bem? Eu tô aqui de novo pra gravar um vídeo dessa vez sobre profissões. Eu fui na feira de guia de estudante que ocorreu dia 21, 22 e 23 de agosto. Lá no Expo Center Norte, o pavilhão amarelo, o mesmo pavilhão que ocorre a Feira do Livro. Eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui. Eu fui com a minha irmã, aqui o crachá, bonitinho, feito pela internet. A entrada é franca, a entrada é gratuita, só que eles não disponibilizam um ônibus de transfer. A feira ocorre no mesmo formato de outras feiras. Em alguns estandes a gente conseguiu brinde, esse aqui foi no estande da Unip. Enfim, eles deram almoça grátis desse shampoo da Garnier Nutris, Apagadanos. Eu já uso, é o shampoo da Bruna Marquezine. Eu tenho o shampoo e a máscara pra hidratação. Na UMC, que é a Universidade Mogi das Cruzes, que é uma universidade privada, que eu também conheço. Eles deram os saquinhos de futebol. Pra você comer durante a feira. Aí tinha fighting, faculdade de mente integradas. Tinha umas balinhas de leite, são umas balinhas muito boas, essas balinhas, são igual balinhas japonesas. Eu peguei, eu adoro um brinde. Aí teve Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Não sei se vocês conseguem ver direito, vamos ver se está aqui, eu dei pra cá. Eu ganhei essa pastinha, uma pastinha pra guardar as coisas, tem coisas aqui dentro. Essa é da Universidade de São Caetano. Dentro da pastinha veio uma caneta. Uma caneta. Mais uma caneta, pra minha coleção de canetas, que eu tenho várias canetas. Eu adoro caneta, gente, eu adoro caneta. Quer me dar presente, me dê caneta e me dê maquiagem. E tem uma outra coisa que eu também sou apaixonada, que é sapatos. Ainda vou fazer um vídeo pra vocês mostrando todos os sapatos que eu tenho. São poucos. Sapatos e botas. Aí tinha os folhetinhos da faculdade, com os cursos que eles têm. E no Campo São Paulo, que essa faculdade é lá em São Caetano do Sul. E tem o Campo São Paulo, que não diz, que fica na Rua 13 de Maio. Campo São Paulo, Rua 13 de Maio. Eles têm administração, ciências contábeis, direito, pedagogia, tecnologia e gestão comercial, tecnologia e gestão ambiental, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de recursos humanos e gestão de logística. Todos os cursos que começam por gestão são tecnólogos. São cursos de duração de dois anos. Não são considerados graduação. Não é o técnico, mas não é a graduação. É um meio termo. Como após a graduação, você consegue trabalhar. E tem os demais cursos, que são nas outras coisas. E todas tinham as datas de prova. Esse aqui é da faculdade de São Caetano do Sul. Eu tenho uma amiga que estudou lá. Aí tinha Fiesp. Faculdade de Engenharia de São Paulo. Eu ganhei uma régua, eu ganhei uma caneta. Desculpa, gente. Tá caindo os papéis, são muitos papéis. E eu ganhei um folder, que eu não sei o que é, que diz todos os cursos. Como o nome é uma faculdade de engenharia, tem todos os cursos de engenharia possíveis. Se eu achar o papel durante o vídeo, eu mostro. Aí eu ganhei uma caneta e um lápis e um saquinho. E uma sacola da faculdade Anhanguera, que é uma faculdade que tem muitos cursos de graduação em AD. Tem vários polos, eu já conheço. O foco da feira é graduação. O foco da feira, guia do estudante, são para os estudantes na faixa de 17 a 20 anos. Que é o pessoal que está terminando o ensino médio e está ingressando na graduação. Ou na faculdade, como o pessoal diz. Como eu já sou graduada, porque eu tenho um curso de técnico que eu fiz pelo Centro Paula Souza, dentro da FATEC São Paulo, Zanaleste. Que eu sou técnica de contabilidade com registro no sindicato da categoria. E eu terminei minha graduação em dezembro. Eu sou graduada em administração de empresas. Hoje eu sou bacharel de empresas. E assim que o meu diploma sair, também vou me registrar no Conselho Regional de Administração, que é o órgão que regulamenta para que você trabalhe aqui no Brasil. Como tem a OB, como tem o Conselho de Odontologia, como tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Todo profissional tem que ser cadastrado junto ao órgão que permite com que ele trabalhe e valide o diploma dele. Aí eu fui pegando vários papelzinhos. O FAAM tem vários cursos e tinha uma programação que tinha um bate-papo com o Rafinhas Basto, tinha o Paulo Nobre, a Leila Medagli Pereira, que é diretora-geral da FAAM, a Thaís Lomarte, que é professora de Direito, o Rodrigo Guilherme Vetote, que é professor de Medicina e de Saúde, todos da FAAM. Não podia faltar o CIE, que é todo... É, vamos dizendo assim... É um programa, é uma empresa, que direciona os alunos, tanto do ensino médio, como do curso técnico, como das graduações, para que façam os estágios e concluam os seus cursos. Dentro da feira, eu não me lembro bem o estande de qual instituição, a Embi Morumbi já está aqui, ó. A Embi Morumbi, ela forneceu isso, resumos e simulados. Para quem está fazendo vestibulado, para quem está tentando fazer vestibular, sabe bem o que é isso, sabe bem o que eu estou falando. É uma revista completa, com todas as provas, assim, todas as questões, que possam vir a cair em todos os vestibulares que ocorrem no Brasil. A Metodista, tinham várias instituições, mas a maioria eram as consideradas top, que é Metodista, São Judas, Unip, Uninove, FMU, gente, muitas, 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 muitas. Esse aqui é o livrinho da Metodista, é muito material, eu descartei, porque para mim não é interessante, ele é só de pós-graduação, que é o que eu estou procurando hoje. Dentro da minha área, vários cursos de pós-graduação. Essa feira e esse material que eles disponibilizam na feira é muito importante. Todas as instituições disponibilizam todos os cursos e todo o procedimento que você tem que fazer para ingressar dentro da instituição. Esse aqui é da FMU. A FMU está concedendo bolsas de 100%. É um programa, essa propaganda foi vinculada na televisão em torno de uns 15 dias, um horário 9 na Globo. Também vi ela passando na Record. Você se inscreve, faz uma prova. A primeira prova é hoje, dia 12, porque hoje é dia 12 de setembro, sábado, que é o único dia que eu tenho para gravar vídeo. E aí eu posso na madrugada, de sábado para domingo, se a minha internet ajudar, é claro. E a outra prova é dia 4 do 10. Só que essa bolsa deles é para todos os campos e alguns cursos. E também não são todos os campos. Então todos os campos aqui, só que são só alguns cursos e só para graduação. Eu guardei o folhetinho porque achei interessante. O nome do programa é Vestibular Eu Passo Mais. É um programa de bolsas da FMU, bolsas 100%. A FMU nunca concede bolsas 100%. É muito difícil. Aí tem FAI, faculdade, a da mantenência integrada. Das balinhas, gente. Tem uma revista. Ó, tem o site. Entra lá no site. Entra no site da faculdade, olha os cursos, olha a descrição dos cursos. A maior, ó, isso aqui é engenharia, veterinária, pedagogia. Essas revistas são bem interessantes. É em Adamantina, essa faculdade. É no interior. É uma cidade, Adamantina, é uma cidade interior do estado de São Paulo. Para quem não sabe. E eu não sou boa de geografia. Logo que você chegava na feira, você era recebido pelo pessoal da organização em segurança. E aí eles te davam um guia. Para você saber quem estava na feira. E aonde eles estavam localizados. Qual era o estande. Tinha uma arena dentro do... No final do pavilhão, tinha uma arena. Que teve várias programações, várias palestras sobre vários cursos. Isso é muito bom. E tinha, além da arena, tinha o auditório do pavilhão. Que você sabe, é fora do pavilhão, entra no auditório. Que também ocorreram várias palestras. É, foram palestras. Direito, o mercado de trabalho no direito moderno, engenharia de produção. Muito interessante isso. Essas feiras, elas te dão porque às vezes não é tão divulgado. Aí aqui tem todos os expositores, as ruas dos expositores. Esse aqui é da Yanguera. A Yanguera estava dando uma sacola, uma caneta e um lápis, como eu mostrei para vocês. Só que isso era condicionado a você fazer um cadastro, deixar seus dados. Para que futuramente eles entrem em contato com você, oferecendo um curso, num valor mais barato. A Yanguera tem uns cursos bem interessantes. E uns valores bem acessíveis. E o mais interessante é que muitos cursos de graduação deles são em AD. Porque em AD é ensino à distância, você faz na sua casa, na hora que você pode, dentro de um limite que você tem que respeitar. A modalidade em AD no Brasil está sendo implantada. Hoje é obrigatório pelo MEC. Toda instituição de ensino tem que ter a modalidade em AD na graduação. Seja em graduação no tecnólogo ou técnico. Em todas as instituições de ensino, eu conheço muito nas instituições de ensino particular. Porque minha graduação foi feita na particular. Quando eu fiz o meu técnico na instituição pública, que era a FATEC, que é do Grupo Paula Souza, do Governo do Estado de São Paulo. Não tinha matéria de AD, mas talvez hoje já tenha. Porque, se eu não me engano, a escola pública está entrando com isso. Porque eles não têm um suporte muito grande. E isso daí já entra muito em critérios de política e deixa pra lá. O intuito do vídeo não é esse. Aí tinham duas empresas de inglês. A Seven, que eu não conheço. Estava com uma bolsa para o aluno, serve estudante de graduação ou pós-graduação. Tem 30% de desconto. Eles estavam vinculados a alguma faculdade, que eu não me lembro agora qual é. As inscrições vão até dia 15. Tem o site www.sevenidiomas.com.br E além da Seven, tinha a cultura inglesa. Cultura inglesa é a melhor escola de inglês, na minha opinião. É caro, é bem salgado, mas é a melhor escola de inglês que tem. Assim, te ensina a pronúncia do inglês britânica. Te ensina a pronúncia do inglês correta. E vamos ver se projeto 2016 vai ser cultura inglesa. Lorena, cultura inglesa. Aí eu faço um vlog pra vocês de como vai ser o meu dia dentro da cultura inglesa. Tinha a FAE, que é uma faculdade de medicina. Em São João da Boa Vista. Não é em São Paulo. Não é em São Paulo. São João da Boa Vista, se não me engano, é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Quase em Minas Gerais. Mas tem o site www.fae.br Aí em Bimorumbi, com a programação de palestras. A programação dentro do estande e a programação do espaço do estudante. Eles tinham um espaço onde eles estavam orientando. A Unip. A Unip forneceu um caderninho desse aqui. Que ele, aqui tem todos os cursos superiores de menor duração. São os cursos de tecnólogos. São cursos de dois anos. Além desse livrinho, a Unip também forneceu O Manual do Candidato da Grande São Paulo. Aí aqui atrás tem todas as instituições. Todos os cursos. As provas. Os dias que são aplicadas as provas e os horários. E ela forneceu também, tudo dentro de uma sacola muito linda. Que eu não sei onde está agora pra mostrar pra vocês, mas tem foto. Ela forneceu os livrinhos separados. Ó, dentro da sacola veio os livrinhos separados. Cada livrinho é uma área. Ciências Humanas. Aí, dentro dos Ciências Humanas, você consegue visualizar o curso. Curso de Ciências... Não, Ciências Exatas. Gente, não liga, eu tô meia louca. Faz tempo que eu gravo o vídeo. Ciências Exatas. Quais são os cursos que compõem as Ciências Exatas? Automoção Industrial, Ciência de Petróleo e Gás, Engenharia Automotiva, Engenharia de Manutenção e Produção, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia de Produção, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, MBA em Gestão de Ergonomia, MBA em Gerência de Manutenção, MBA em Gestão de Obras e Edificações, MBA. MBA em Mecânica de Máquinas de Médio e Grande Porte. Isso compõe os chamados Ciências Exatas. Os cursos de graduação são divididos por categorias. Ó, Ciências Humanas. Não sei se dá pra ver direitinho. Os cursos que compõem Ciências Humanas. Só um pouquinho, gente. Eu olhei por cima, sim, mas... Foi muito por cima. Esse livrinho de Ciências Humanas, ele tá voltado mais pra pós-graduação. Aí tem... Ciências Multiprofissionais, Arteperapia, Gestão Integrada de Design de Modos, Hospitalidade, Gestão de Eventos, Práticas Psicossociais em Comunidades e Instituições, Serviços Sociais, Na área de Educação, Educação Inclusiva, Atendimento a Educadores, Língua Inglesa, Língua Inglesa e Tradução, Língua Portuguesa e Literatura, Psicopedagogia da Educação, Tradução de Língua Inglesa para Língua Portuguesa, Psicologia, Prevenção e Violência, Psicogerotologia, Psicologia Organizacional, Psicoterapia Breve Operacional, Psicoterapia da Família e Casal de Orientação Sistemática e Narrativa, Psicoterapia Junguiana, Recursos Corporais e Artísticos, Docência de Ensino Superior, Psicopedagogia Institucional, Redação Empresarial, Mais Atualização Gramatical, Técnicas de Apresentação em Público, Família e Adoção, Família e Violência Doméstica. São os cursos que compõem a pós-graduação da UNIP. Ciências Sociais e Jurídicas e Comunicação. Esse é o livrinho. Aí tem, cursos, Administração de Recursos Humanos, Administração Estratégica, Administração Geral, MBA, Gestão em Vendas, MBA em Auditoria Empresarial, MBA em Comunicação e Gestão de Projetos de TI, MBA em Contabilidade Empresarial, Controladoria de Empresas, Receptive Bank, Geopolítica e Relações Internacionais, Gerenciamento de Projetos para Engenheiros, Gestão de Compras. Gente, é tudo pós-graduação esses cursinhos, esses coisinhos, esses livrinhos. Ciências da Saúde, que é na área da saúde. E tem Biologia Molecular, Anatomia e suas Aplicações, Anatomia por Imagem, Terapia e por aí vai. São vídeos, eu não vou conseguir ler todos, é muito, gente, muito curso. E Engenharia. Engenharia. Ah, Engenharia. Esse pessoal de Engenharia estava com o carro anfíbio expondo lá. Muito interessante, eu tirei umas fotos. Eu vou procurar as fotos quando eu postar, editar o vídeo, eu vou botar as fotos do carro anfíbio para vocês. É um projeto que já vem, acho que há quatro anos, pelo que... Há quatro anos. Todas as turmas que se formam, eles mexem em uma coisa para deixar o carro normal. Não, é um carro anfíbio, mas é um carro que anda também no seco, não só no molhado. É um carro, tem o motor de um carro, tem roda, tem volante, tem capacidade para três pessoas, tem um sistema de frenagem normal, tem um sistema de frenagem por abertura de paraquedas. Muito interessante. Muito, 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 achei bem interessante. O MC, que é a Universidade Murcia das Cruzes, que tem também, olha, esse aqui dá... Não sei se vocês conseguem ver melhor, porque está ficando meio desfocado a filmagem. Não está dando certo hoje. Está dividido por cursos. Ciências Exatas, Arquitetura, Urbanismo, Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Produção e Engenharia Química. E Sistema de Informação. Cursos de Ciências Humanas. Comunicação Social e Jornalismo. Comunicação Social, Publicidade, Propaganda, Direito e Pedagogia. Cursos na área de Negócios. Administração, Ciências Contábeis e Relações Internacionais. Superiores de Tecnologia, que são os cursos de Gestão, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Automoção Industrial, Design Gráfico, Design de Interior, Gestão de Produção Industrial, Gestão de Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Manutenção Industrial, Marketing, Processos Gerenciais, Radiologia e Redes de Computadores. Ciências da Saúde e Biológica. Biomedicina, Ciências Biológica, Educação Física. Educação Física, Enfermagem, Medicina e Nutrição, Odontologia e Psicologia. FACOP. Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Eu não conhecia essa instituição de ensino. E ela fica aqui em São Paulo. Rua Major Maragliano, 191 Centro de São Paulo. O livrinho deles também, ó, não sei se dá pra vocês verem, eu não consigo visualizar direito, gente. Eu não dei um retorno aqui da máquina. Maldita hora que eles inventaram essa máquina fotográfica que não vira. Aqui estão todos os cursos, em todos os cursos, todos. Bem interessante. Aí tinha a nossa bela e maravilhosa, McKenzie. Com aplicação, né? Aí aqui é mais um... Eles estavam com um pessoal de fisioterapia lá. Formando-os de fisioterapia. E eles estavam fazendo, explicando. Aí eles têm uma clínica. O McKenzie tem uma clínica que atende fisioterapia. Eu não sei como funciona. Eu não sei se paga. Eu achei bem interessante. Tem várias coisas aqui, ó. Tem vários horários. Eu vou dar uma ligadinha numa case e eu vou me informar. E depois eu passo a informação pra frente. E tem fã, faculdade das Américas. Tá bem divulgada, vem muito na televisão. Ela tem um hashtag, vem pra fã. Ela tem cursos à distância. O catálogo dela também tá dividido por... Nossa, puxa a palavra. Por categorias. Com as graduações que são divididas. Aí tinha esse aqui que é da FEI. A FEI mexe mais com parte automobilística, se eu não me engano. Aí tem em São Bernardo do Campo e em São Paulo. Administração, Ciência da Computação e Engenharia. São os cursos que a FEI tem. Era um catálogo deles. Eles estavam com o pessoal com robótica. Aqueles caras, aqueles... Robozinhos que a gente vê muito em disputa. Que bate, 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 bate até morrer. Que tem um campeonato que o Brasil sempre participa. E acaba em terceiro, quarto lugar. Uma classificação até boa. Pra um retorno que o Brasil tem de educação. Bom, gente. É isso. Eu vou... É muita informação. São muitos detalhes. São muitas coisas. Eu vou deixar... Abaixo do vídeo... Desculpa. Um e-mail. Eu vou deixar abaixo do vídeo... O meu blog. Onde eu vou postar algumas informações. Quem curtir. Quem gostar do vídeo, curte. Quem não gostar, não curte. Mas por favor, curte ou não curte. Né? Eu quero saber o nível de aceitação. Se tiver alguma pergunta, posta lá no YouTube. Deixa a pergunta lá pra mim. Eu vou disponibilizar um outro canal. Uma outra forma de que vocês façam perguntas. Esse material tá comigo. Esse material tá guardado. Se alguém se interessou. Se alguém quer fazer algum curso. Ai, eu quero fazer medicina. Ai, eu quero fazer engenharia civil. Ai, mas será que eu quero fazer engenharia? Eu tenho material. Eu vou respondendo os e-mails. Eu vou deixar o meu Instagram. Eu vou deixar o meu Face. Meu Face é bloqueado, mas vai lá. Ah, pede pra mim adicionar. Diz pra mim de onde você é. Que você viu o vídeo no YouTube. Aqui abaixo do YouTube. Pode deixar. Eu olho meu canal sempre. Todo dia. Eu quase não posto vídeo. Mas eu olho o canal. Eu vou disponibilizar também aqui um e-mail. Um e-mail que eu vejo. Então, se você tiver uma dúvida desse material que eu mostrei. Se você quiser saber alguma matéria. Algum curso. Algum e-mail. Algum telefone. Aqui em São Paulo. Fora de São Paulo. Deixa um recadinho pra mim. Eu vou guardar o material. Eu procuro. Eu mando. Você vai. A gente já tá em setembro. Então, já passou. A feira foi agora em agosto. Se você não conseguir fazer o processo seletivo agora. Você pode fazer no começo do ano. Você vai olhando. Você vai vendo. Eu tenho um material. O material é super explicativo. Não façam uma graduação por fazer uma graduação. Escolha uma graduação. São quatro anos da sua vida. Você vai viver disso. Então, faça uma coisa que você realmente gosta. Eu tenho duas formação acadêmica. E a minha graduação eu fiz por uma escolha. Não foi por uma não escolha. Porque o pessoal diz. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer administração. Não. Eu escolhi fazer administração. Eu fiz administração. Eu vivi o meu curso. Eu trabalho nessa área. Eu fiz um curso que eu queria. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu me formei. Então, veja. Analise. Não vai fazer qualquer curso. Porque o pai quer que seja doutor. Porque a mãe quer que seja doutor. Doutor tanto advogado como médico. Não. Faça um curso que você quer. Se forme na profissão que você quer. No que você vai gostar de trabalhar. Porque são quatro anos. Ou mais. Dependendo do curso que você escolher na área da saúde. Chega a ser até sete. De quatro a dez anos. Para que você seja um profissional formado na área da saúde. E possa trabalhar. Enfermagem são cinco anos. Mas medicina são cinco anos. Dois anos de não sei o que. Dois anos de especialização. Depois tem quatro anos de residencia. São dez anos da sua vida. Faça um curso que você queira. Que você queira trabalhar. Que você goste. Eu fiz administração. Eu adoro a minha área. Eu trabalho na área financeira. A minha pós-graduação vai ser focada na área financeira. Vai ser controladoria. Ou se não, auditoria financeira. Mas eu também tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho os meus hobbies. Então, escolha consciente. Pesquise. Se informe. Comércio com as pessoas. Tem alguma dúvida? Se interessou por alguma das instituições que eu falei aqui. Deixa um recadinho abaixo. Eu posso demorar para responder. Mas eu vou responder para você. Quais são os cursos. Nos cadelinhos. O que não tem o curso. Eu posso procurar no site. Eu mando o link de volta. Então, beijinho galera do bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.